De acordo com o Projeto de Lei 413 de 2014, após as 10 da noite, as mulheres poderão descer dos ônibus fora dos pontos pré-definidos. Como ficarão menos tempo andando nas ruas tarde da noite, o risco delas serem vítimas de assaltos e estupros é menor. Legislação semelhante já existe em outras cidades do Estado. Para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pelo prefeito Marcelo Rangel.